Sendo bem sincera, eu não posso dizer que estou arrependida. Muito menos posso dizer, ou pior, prometer que eu não vou fazer isso de novo. Isso porque só com o tempo eu vou amadurecer e perceber que isso não é o certo de se fazer. Principalmente com quem ama a gente. E eu sei que você me ama. Te traí, sim. Te traí por um motivo nenhum e por vários motivos ao mesmo tempo. Eu não sei te dizer se o que fiz e que fiz também contra os namorados é uma maneira de me sentir bem comigo mesma, de me sentir menos insegura, de... sei lá. Também não sei te dizer o que eu sentia quando beijava aquele cara. Provavelmente nada. Mas eu sei te dizer o que eu senti depois. Eu senti uma vontade enorme de sair dali e voltar pra casa. Voltar pra você. Mas antes que eu pudesse fazer isso, você apareceu lá e me pegou no flagra. E tudo que eu disse agora parece mentira. Você deve estar pensando na idiota que eu sou, né? Deve estar acreditando que eu estou te contando tudo isso tão assim, friamente. Pra falar a verdade, nem eu estou acreditando que eu estou te contando tudo isso. Mas é estranho. Mas é estranho. É estranho porque... É como se isso não pertencesse a mim, sabe? É como se eu não tivesse feito. Mas fiz. E estou disposta a assumir a culpa disso. Então... Agora que você já sabe de tudo... Como é que fica o nosso namoro? Como é que fica o nosso namoro?